Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trigésimo primeiro domingo do tempo comum. O Evangelho é de São Marcos, capítulo 12, versículos de 28 a 34. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus, muito bem mestre, na verdade é como dissestes, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força. E amar o próximo como a si mesmo é o melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse, tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. É palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, um mestre da lei. Portanto, alguém que estudou a lei e alguém que tinha por costume fazer uma espécie de disputa de conhecimento com outros mestres. Por isso, esse mestre da lei se aproxima de Jesus, o chama de mestre várias vezes e pergunta, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Bom, para nós cristãos é claro, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus nos ensinou isto, mas para um judeu, de fato, vários grupos apresentavam as suas versões do primeiro mandamento. Logicamente, todas elas relacionadas com Deus. Jesus, sendo o próprio Deus, condensa todo o Antigo Testamento, ou como os judeus dizem, toda a lei e toda a profecia, neste mandamento. Ouve ao Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Aqui Jesus reforça, não há um outro Deus. Nosso Deus é único. E depois vamos entender, o único Deus. O único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, na verdade, reforça aquilo que nós ouvimos na primeira leitura deste domingo, do livro do Deuteronômio. Jesus se refaz exatamente a este texto, Deuteronômio capítulo 6. Ou seja, é de fato. O Senhor é o único Deus. Não podemos colocar ninguém e nada no lugar de Deus nosso Senhor. E, portanto, sendo Ele o único Deus, amarás o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E aqui, devemos refletir, queridos irmãos e irmãs, amar o Senhor com todo o coração. E Jesus frisa, com todo o teu coração. Para os judeus, o coração é a sede da vontade humana. Amar a Deus de todo o coração, quer dizer, amar a Deus com toda a nossa vontade. Colocar vontade mesmo em amar a Deus nosso Senhor, com toda a tua alma. Sabemos, psiquê, alma, é exatamente aquilo que unifica a pessoa humana. É a nossa vida. Portanto, é amar a Deus com toda a nossa vida. Nenhuma dimensão de nossa vida pode estar fora do amor a Deus nosso Senhor. Com todo o teu entendimento, entendimento aqui, quer dizer, com toda a tua razão, com toda a tua inteligência, com tudo aquilo que você pode racionalmente compreender, é amar a Deus. E aqui, queridos irmãos e irmãs, como é importante refletirmos sobre o que Jesus nos pede. E é o mandamento maior, amar a Deus, portanto, devemos amar a Deus com toda a nossa vida, com toda a nossa força, inclusive física, com tudo aquilo que é emocional em nós, mas também com tudo aquilo que é de razão, de entendimento racional. Muitas vezes nós nos afastamos devagarzinho de Deus, por quê? Porque nós acabamos nos deixando convencer, por certas pregações, por certas telenovelas, por certos artigos, que no fundo, de uma forma muitas vezes sutil, nos afastam de Deus nosso Senhor. De que forma? Colocando dúvida no nosso coração. E por isso, amar a Deus de todo o coração, não cabe dúvida no amor a Deus nosso Senhor. Sim, todos nós, nos momentos de dificuldade, ou nos momentos de crise existencial, todos nós, por ela atravessamos, todos nós passamos por momentos em que, inclusive, a dúvida passa por nós. Mas aí está a diferença, deixar que a dúvida chegue até nós, isso é normal, impossível que não aconteça. Agora não podemos deixar que a dúvida entre em nós. Não podemos proibir uma indesejada visita que bate a nossa porta, mas depende de nós abrirmos ou não a porta. Então, a dúvida pode até bater na porta do nosso ser, mas não vamos deixar que nenhuma dúvida a respeito de Deus se instale dentro de nós. Por isso, Jesus frisa, é amar a Deus, porque Ele é o único Deus. Precisamos de todas as coisas. Precisamos das outras pessoas, precisamos dos recursos materiais, precisamos da ciência, precisamos de outros conhecimentos para as nossas tarefas do dia a dia. Mas estes são todos instrumentais. O único Deus é o Senhor, por isso, nenhuma dúvida a respeito de nosso Senhor. Amá-lo com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, amá-lo com todo o entendimento. E continua o Senhor Jesus. O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Pois bem, meu querido irmão e irmã, é Jesus que resume tudo. No amor a Deus, no amor ao próximo, na medida em que nós nos amamos. Uma grande dificuldade em amar o próximo, é que nós não amamos a Deus e não nos amamos. Se eu não amo a Deus e não me amam, eu não consigo amar o próximo. Se eu transformo Deus nosso Senhor, num instrumento para fazer a minha vontade, eu vou viver com os outros, com os meus irmãos e irmãs, procurando que eles façam sempre a minha vontade. Se eu não sei dialogar com Deus, numa oração sincera e verdadeira, eu não sei dialogar com o outro. Aqui é a grande diferença entre a oração e a magia. Hoje há muita confusão. Tem gente que pensa que está rezando, mas está agindo como um mágico, que quer transformar as coisas de uma hora para outra. Com Deus não se age assim, muito menos com o irmão. Não transformamos Deus em instrumento, porque ele é Deus. Não transformamos o outro em instrumento, porque o outro é uma pessoa. Merece dignidade, porque eu mereço dignidade. Peçamos a Deus, portanto, esta graça. De amar a Deus, de nos amar como somos, criados por Deus, e assim amarmos o próximo, principalmente aquele que mais necessita. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.